Música Voltamos para a segunda parte da música da América Latina. Somos de palmas para a orquestra pedagógica experimental. Aplausos Música Obrigado. 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 Começamos o nosso concerto com a peça Abertura Mexicana. A música mexicana tem influência de várias culturas, mas principalmente da música indígena e europeia. A gente conhece mais música mexicana do que cremos, como conferimos agora, ouvindo a Abertura Mexicana de Merlin e Isaac. Obrigado. Chegamos a Cuba e sobre a origem da próxima música temos várias versões. Alguns dizem que foi escrita em Guatano, uma província cubana. Outros dizem que foi criada de forma coletiva. Ouvir que foi para brincar com uma moça que passava na lua. Nossa próxima peça, Guatano Mexicana. É como muitas outras músicas que conhecemos de tradição popular. Isto quer dizer que ninguém é um compositor, ninguém é dono. Esta música faz parte de uma tradição de um povo, com a influência da tradição oral. Ou seja, de boca a boca foi passando e assim chegou aos nossos ouvintes. Com vocês, Guatana Meira! Obrigada. Amém. 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 Agora vamos para o sonho, a terra de Maradona, Messi, tango, chumasco, chimarrão e o carnavaleto. O carnavaleto é uma dança em um estilo musical criado antes da chegada dos espanhóis. É uma dança típica tanto na Argentina como na Bolívia e às vezes aparece no Chile, Peru e até na Coruia. Vamos ouvir agora um anjo criado para a OPE em 2015, a Estrela Mundial, carnavaleto, do compositor violista e professor Esteban da Antônia. Obrigado. 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 Minha teoria é que Manuel Artes, compositor de Xanon, pode ter sido cubano, venezuelano ou talvez colombiano, ou tudo ao mesmo tempo. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Antes de a gente fazer isso, eu queria fazer os agradecimentos ao pessoal do Coro Juvenil, não sei se está indo aqui, a Júlia também, que deu uma foto aqui para a gente poder fazer esse encontro de corais, aos músicos que tocaram na Viena, da outra versão, Ex-Operé, muito obrigada a vocês, Auxal, como a gente falou no início do concerto, eles se emprestam, a gente tem uma parceria muito importante, eles se emprestam todo dia o espaço para a gente ensaiar e para fazer isso aqui acontecer. A todos os professores também, que passaram pela vida deles, a produção técnica, Roger, Lucas, Emerson, Flávia, Diego, a Anderson também, que está hoje, a toda a equipe do Minha Jumbá, que ajudou para o evento acontecer, a todos vocês por estarem aqui, nesse dia tão especial, as famílias e o espaço Cine e Teatro da Boa Vista. E por último, eu vou anunciar os próximos dois concertos abertos, o Coro Infantil vai se apresentar no dia 26, no Espaço Xisto, que fica lá nos Barris, vou passar o horário certinho para vocês, às 15h, se não me engano, e a UPE, no dia 27, no Museu Geológico, que fica no Corredor da Vitória, vai fazer um concerto com uma formação diferente, vai ser um concerto de solistas e de grupos de música de cana. Estão todos convidados, muito obrigada por vocês virem hoje. Obrigada. 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 Amor! 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.